Olá, bom dia! Foi dada a largada. Campanha Nacional de Vacinação contra a Polio tem meta de imunizar 95% do público-alvo. Lei Maria da Penha completa 16 anos. Campanha conscientiza a população para o fim da violência contra a mulher e reforça a denúncia. E faltam 30 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 8 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começou a campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o país. A meta é imunizar pelo menos 95% das crianças com menos de 5 anos. A campanha também é para atualizar as cadernetas de saúde de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O lançamento da campanha aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos objetivos é a vacinação contra a poliomielite. O público-alvo são mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. O Leonardo já recebeu as gotinhas. A vacina da poliomielite é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E as crianças de 1 e 4 anos que já tenham tomado essas primeiras doses recebem um reforço em gotinhas. A campanha busca mobilizar os pais para levar os filhos aos postos de vacinação. O objetivo é imunizar pelo menos 95% do público-alvo contra a poliomielite. Nos últimos anos, essa meta não tem sido atingida. No ano passado, ficou abaixo dos 70%. No Brasil, a polio está erradicada há mais de 30 anos. Mas a doença reapareceu em alguns países. Por isso, a importância da vacinação. Precisamos garantir que a cobertura vacinal que vem caindo a cada ano, ela possa ser recuperada para que possamos impedir que esse vírus volte a circular em nossa população. Além da vacina da polio, postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. A campanha vai até o dia 9 de setembro. Aproveito agora para fazer um apelo a todos os pais e mães, avós e avós do Brasil para que levem as crianças da sua família para as mais de 38 mil salas de vacinação da nossa grande nação, que é o Brasil. Hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E como o colesterol ruim pode causar problemas de saúde, a data reforça a importância da prevenção a partir de hábitos saudáveis e exames periódicos. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem todos os anos. O nível elevado de colesterol ruim, conhecido por LDL, pode desenvolver doenças do coração. Uma porta aberta para a ocorrência de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Além de tomar a medicação correta, uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares são o caminho correto para se ter uma vida saudável. A educação alimentar é primordial, então os hábitos saudáveis de vida, então não fumar, fazer atividade física e principalmente uma alimentação balanceada. Cerca de 70% do colesterol é produzido no fígado, porque o nosso organismo precisa dessa gordura para funcionar. O problema é que o consumo excessivo de produtos ultraprocessados, como biscoitos, margarina e sorvetes, por exemplo, ou de gorduras saturadas e trans, presentes em carnes e derivados do leite, transformam o bom colesterol num inimigo perigoso que pode matar. Quanto mais você puder fazer o seu alimento, alimentos que você compra na mercearia, alimentos in natura, e você produzir a sua alimentação, mais saudável isso com certeza vai ser. O Sistema Único de Saúde oferece de graça todos os exames necessários para o diagnóstico, controle e tratamento do colesterol alto. Os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Hoje, com 9 quilos a menos, dona Selma faz consultas periódicas num posto de saúde. É que ela aprendeu a lição depois de um susto. Teve que passar por uma cirurgia cardíaca. Não espere o amanhã. Sentiu hoje. Corra para o médico. A Lei Maria da Penha completou 16 anos neste domingo. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha nacional a gosto lilás de conscientização para o fim da violência contra a mulher. Vamos a São Paulo conversar com a repórter Érica Pinheiro, que tem os detalhes desse assunto para a gente. Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O objetivo da campanha é promover a divulgação dos canais de denúncias e ações contra a violência contra as mulheres. Por isso, o tema da campanha a gosto lilás deste ano alerta para o seguinte. A cada minuto, oito mulheres são vítimas de violência no Brasil. Não se omita. Denuncie. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher em todo o país. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renata, produziu inclusive um vídeo para ser divulgado tanto na internet como na TV aberta. A veiculação desse vídeo vai se concentrar nos estados com maior número de violência contra a mulher, maior número de feminicídios. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Violência Pública. São eles Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre. Lembrando, Renata, que a Lei Maria da Penha completou 16 anos e é um grande marco no enfrentamento à violência contra a mulher. O Ligue 180, como eu disse, é o principal canal de denúncias de violências, com atendimento 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Érica. Você sabia que é possível registrar um boletim de ocorrência sem ir pessoalmente a uma delegacia? Dependendo do crime que você sofreu, o registro pode ser feito pela internet a qualquer hora do dia. É a Delegacia Virtual, um serviço oferecido em 10 estados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Qualquer cidadão a partir de 18 anos que tem uma conta ativa no gov.br pode entrar na delegacia virtual. O primeiro passo é selecionar em qual estado foi cometido o fato. Em seguida, o usuário é encaminhado para uma página com orientações gerais sobre o uso do sistema e depois indica o crime. É possível registrar ocorrência de perda ou extravio de documento, furto, roubo, estelionato, acidentes de trânsito sem vítimas e vários outros, como a Lei Maria da Penha. Tudo isso pela internet, sem sair de casa. Depois, é só preencher as informações sobre o que ocorreu e acompanhar o andamento do processo de forma virtual. Ele pode ter, dentro de alguns segundos, a disponibilização do seu boletim de ocorrência diretamente no seu e-mail ou também disponível ali no portal da delegacia virtual. Então, o cidadão não necessitará buscar uma unidade policial, uma delegacia de polícia, para obter aquele registro da ocorrência realizado através da delegacia virtual. Mas é bom lembrar que as ocorrências virtuais só podem ser feitas se o fato tiver ocorrido em um dos 10 estados brasileiros já integrados ao sistema da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. E atenção, empresários varejistas. Os Correios lançaram licitação para quem deseja instalar uma unidade de atendimento dentro dos seus estabelecimentos. É o Correios Aqui. No total, 98 editais estão abertos em 13 estados e no Distrito Federal. A modalidade é conhecida no mercado como loja dentro de loja. A unidade do Correios Aqui pode ser instalada em locais com atividade comercial compatível e não concorrente aos Correios. O edital prevê a instalação de 98 lojas em pequenos comércios em mais de 70 cidades no país. Quem tiver interesse, ele precisa ser uma empresa varejista com mais, pelo menos um ano de atividade comercial e ele vai comprovar, obviamente, a regularidade documental da empresa. Livrarias, lojas de presentes, minimercados, farmácias. São possíveis parceiros que podem operar com os Correios Modulares, se atenderem aos requisitos dos editais. A empresa oferece suporte operacional e capacitação. E o investimento inicial é a partir de R$ 580,00, podendo chegar a R$ 17 mil. Serviços de encomendas e mensagens, como cartas e telegramas, deverão estar disponíveis no modelo de atendimento. A estimativa de faturamento anual é de cerca de R$ 40 mil. Nós temos lá, dentro do Correios.com.br, uma área específica para licitações e contratos e dentro dessa área específica, nós temos ali um item para fornecedores em que ele pode clicar em licitação Correios Modulares. Faltam cerca de três meses para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E neste ano, os candidatos vão observar algumas novidades. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, apresentou as mudanças que já passam a valer nesta edição. O Enem Impresso e o Enem Digital, eles serão realizados no mesmo dia, com os mesmos itens e com a mesma tema de redação. Acho que isso é importante, são versões em formatos diferentes, mas os itens e a redação serão os mesmos. Esse ano, além da relação tradicional de documentos com foto, o Inep incluiu, na verdade, os documentos digitais e título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e a RG Digital como documentos válidos. É importante salientar que esses documentos precisam ser apresentados no aplicativo oficial, não pode ser apresentado o print de telas. 15 mil jovens da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal receberam, este ano, consulta oftalmológica de graça na própria escola. Os estudantes que precisam saem da consulta com um óculos de grau feito na hora. Casos mais graves são encaminhados para o SUS. O projeto, desenvolvido por uma ONG, tem apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu não consegui enxergar o quadro, era muito difícil. Só agora, aos 16 anos, Milena descobriu que a falta de atenção em sala de aula estava ligada à dificuldade de enxergar. Uma consulta na própria escola comprovou a deficiência visual. Com a receita na mão, ela escolheu de graça o modelo de óculos que mais gostou. Depois que eu comecei a usar, melhorou. Ajuda bastante a focar mais no quadro, que sem o óculos eu não consigo focar tanto. Só no Distrito Federal, o mutirão oftalmológico da Rede Pública de Ensino Médio atendeu mais de 15 mil jovens de 15 a 29 anos. O projeto é uma parceria com a ONG Brasil Adentro e tem apoio da Secretaria Nacional de Juventude, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. A instituição busca contribuir com a melhoria do aprendizado dos jovens e facilitar o acesso à população, a maioria das oportunidades de trabalho e obtenção de renda. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 100 mil jovens brasileiros, como Milena, apresentam problemas de visão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftomologia, metade dos casos mundiais de cegueira, em menos de 15 anos, poderiam ser evitados se tratado precocemente. A gente tem relatos de alunos que tinham que ficar de pé, perto do quadro, porque eles não tinham, não conseguiam enxergar. A gente sabe que também existe uma evasão escolar muito alta e exatamente se dá pela falta do óculos. A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri